Depois de 10 anos enjaulado Vamos tentar ligar o bruto Abandonado Opa, abandonado Pneu murcho Dumbinho, vagabundo Sobe nele pra pular na rua Tá tudo riscado a frente dele E aí meu parceiro Vamos ligar o bicho Olha dentro dele como que tá Pegou o armário Você é louco Pé saiada do carro do Bernardo Tá tudo aí Você é louco Vamos pegar a bateria lá Será que liga? É o Opala abandonado Aventou não Aventou não Começou a sair Tapedado e lijunta Vazou tudo Enxagou Ele tá duro Não que mexe Já era É só tirando fora E fazendo revisão Muito tempo parado E aí E aí Vazando Vazando com força Chega jovem Pega fogo não Isso aí Ó Perde compressão Rapidão Combustível volta É carburador Já era Você tem que fazer igual do Mustang Era pra mim ter feito ontem Mas toda uma correria Demais com esses carros da oficina Não tô tendo tempo Pra mexer nesse aqui É o preço que se paga E hoje tem encontro Deixei pra mexer no carro Hoje Já era Mas é isso aí Mas eu tenho outro carburador Lá na oficina Vou pegar ele Vou trazer ele Vamos ver Não é hoje Que o Bruto vai Vai andar não E sendo sincero Pra vocês Não tô Com a mínima vontade De desmontar as trevas Pra mexer Nada Zero Zero Rapaz Zero Zero O negócio é Tirar ele fora Levar lá no Sidney Lá Deixar lá Ele dando um trato Depois ele Me devolve Eu coloco no lugar de novo É Brutão Não é hoje Que você vai sair daí não Vai continuar O seu repouso Repouso bruto Bom Eu vou lá no espaço Paranazos Colocar comida pra Bruta E vou trazer um carburador Que eu tenho lá Vamos ver né Vamos ver né Davi Vamos embora lá Aí você esquece O foral ligado Já era Córdoba não quis vir Tive que vir com o carro da mulher Faz isso aí Vamos chegar lá Vamos colocar comida pra Bruta E pegar o carburador Que tá lá né Será que o Opala Vai funcionar? Olha o que mal Aí o carburador é esse aqui ó Vamos tirar ele fora E vamos levar lá Será que vai funcionar Esse motor aqui? O meu só não tá funcionando Porque ele tá com vazamento tá? Estourou a junta Vamos levar esse aqui Vamos testar né? Né Bruta? Pegar o C mexendo ali Você vai ver cara Malandra né Tá com culpa no cartório Você é vazado Tá aí o brabo aí ó Trezentos anos sem funcionar Eu vou bater só um ar ali Na boia dele Aberto e fechado Porque se eu desmontar ele A boia vai A junta vai rasgar E já era também Não vai dar de usar esse aqui Tem que torcer Tem que torcer pra ele tá bom Difícil Mas não é impossível Vou pôr o ar ali E vou virar o carburador A cabeça pra baixo Aí a boia cai E o ar entra e circula Bom aparentemente Ele tá travado também A boia dele Vai ter que abrir Tá? Eu vou abrir ele lá em casa Vou levar um desengripante Que eu tenho aqui E vou tentar Librificar ele Vamos tentar O meu não dá Porque o meu tá estourado Esse parafusão aqui embaixo Tá tudo vazando Esse aqui Vamos ver né Vamos lá Vamos tentar Se não tentar Não vai saber né Vou levar Essa chavinha 14 Que eu não tenho lá Tem que caçar uma fenda aqui Acho que tá lá em casa No córdoba Pronto Chegamos em casa Vamos desmontar ele Cara Eu tava com o desengripante Na mão Eu esqueci o negócio lá Você acredita? Onde que eu tô com a cabeça Você tá louco Fui lá pra pegar o negócio E esqueça Vamos desmontar o bicho É meu parceiro Tem de tudo aqui dentro Até micro-organismos Ó Porque eu não queria abrir Tirar junto Ela quebra todinha E eu não tenho outra Esse mesmo Vamos usar Vamos usar essa aqui mesmo Olha E eu esqueci A desengripante Puta merda Eu ia precisar dele Pra caramba agora Vamos lavar né Quase com sabão Vamos lá né Boia Boia Solta com sucesso A boia já soltou Agora vamos lavar o bicho Querosene nele Depois de sabão Bom Limpo Tá Já mandei aqui ó Tem um giclezão Embaixo aqui Que dava preto Filé já Beleza Pra finalizar Vamos ter um Querosene nele Com força E já era E aí Será que pega Bom Carburador fora Esse é o meu Só gasolina Vamos pôr dentro Vamos pôr dentro do outro Esperar um pouquinho Pra jogar lá na cuba Pra fazer outro pegar Esse é o véi novo Vamos pro véi novo Isso aí Carburador montado E é a hora da verdade Ligar a bateria Bateria ligada Deixa eu abrir a porta Aqui pra ficar melhor Pra mexer Vamos la né Ligar a bateria Vou dar mais uma volta Na mola ali E apertar mais Parafusos aqui Que eles estão frouxos Se liga rapaz No carburador véio Do Opala 1975 Que veio o motor Nele lá Quatro cilindros Olha o carburador Dele Ele tava Sem esse tampão Zinho aqui ó Eu tirei do meu lá Coloquei nele aqui Agora vou Vou dar uma secada Nele Vou apertar Ele todinho Aí nós vamos dar uma partida Tirei esse biquinho Do meu também Coloquei nele Pra ver E vou tirar Um parafusinho Do meu Colocar aqui ó Pra ver Aguenta a mão Voltando as origens Rapaziada Do canal Paranazuas Quem é das antigas Sabe Era só assim Nossos vídeos Só deixando Com o palo nosso Ó Vamos lá Contato Partida Vamos lá Acelerar Vamos ver Ó Respirador E é isso aí Rapaziada Brutão pegou Hoje vai no encontro Deixa ligado aí Deixa ligado Fazer o carburador Funcionar Desingripar Que que água E um detergente Não faz né Sequinho Meu amigo Faz hora Que eu não sento Aqui nesse carro Aqui hein Nossa Véi Faz hora Rapaz Cheio de bagueira Dentro Vamos dar uma volta Nele hoje né Vamos que vamos Brutão É isso aí rapaziada Consegui Final da tarde Consegui colocar o palo Para andar Está daquele jeito né Vai ou não vai Vamos todo mundo Lá na arena Pantanal Tem encontro Lá do dia do Fusca Vamos andar de opala Lá Levar a criançada Põe aqui Davi No porta malas Aqui Vou arrumar a lanterna Do opala Queimada Foi e voltou De boa Ai de ano Que não andava No opalão Ele está engasgando De De lento Ele está falhando Deixa eu desligar aqui Aí Isso aí O palão foi bonito Hein Tchau Tchau Tchau